Que atenção docesa. Eu sei como é que acontece. Gente, você vai ficar sem calça. Vai ser feito aqui o teu palá. É o seguinte, foi feita uma proposta pra gente aqui no manifesto e eles falaram pra gente fazer o próximo Pocket Rock se vocês acharem legal um domingo Domingo, tipo sete horas da noite, tá bom? Sério, sério. Beleza, beleza. Sério isso, não pode ser não? Um domingão, vocês acham legal? Que horas? Sete. Sete é bom? Não, sete é legal porque a gente perde o jogo também, não é isso? É, é, é. Foda-se o jogo. Não, não, eu também. É, seis e meia. Sete. Seis e meia. Sete às nove, dez. Sete às nove tá bom, tá legal? Sete e dez. É aquela hora que o Faustão fica chato pra cacete. Sete, vocês veem aqui e veem a gente. A passagem é quando que o Faustão não é chato? A gente é verdade. É, essa, peraí, bicho. Poxa. Faz o que nunca. É dez e dez. Eu não sei. Eu acredito, cara. Se eu sair imitando o Faustão, é mentira. Não pode ser. Não fiz isso. Pode. E a vida gravou. É, bicho. A pomba que tem que vir no Faustão. É, Jack. É, porra, Jack. Pobreu, poteu, poteu. Pobreu, poteu. Pobreu, poteu. Pobreu. Que mancada. A gente vai fazer a última agora pra vocês do... Mais o último sucesso do Wesley Safadão. Meu filho da puta, mentira. É tudo brincadeira, gente. Sim, pra dificultar ele, cara. Essas horas. Essa hora, velho. Pode falar, gente. Não, tá bom. Só um pouquinho. Obrigado. Não, tá bom. Não, tá bom. Não, tá bom. Não, tá bom. Agora vai. Vai, meu senhor. Vai, meu senhor. Vai, meu senhor. Vai, meu senhor. Continua. Vai, meu senhor. 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 Vai, meu senhor.